A Semana Nacional de Trânsito, que vai até esta quinta-feira, além de conscientizar sobre a segurança dos pedestres, também destaca os meios alternativos de transporte público. A ideia é valorizar aqueles que poluem menos e que trazem mais qualidade de vida. Não é possível pensar na cidade sem levar em conta o trânsito. E também não dá para pensar no trânsito sem considerar o transporte público coletivo, fundamental para o deslocamento das pessoas nos centros urbanos. O uso de meios de transporte coletivo como o metrô em alternativa ao carro, por exemplo, traz consequências diretas na vida das pessoas. A diminuição na poluição do ar, a redução nos engarrafamentos e nos acidentes de trânsito são alguns impactos causados por um menor número de carros nas ruas. Eu prefiro o metrô, a ônibus e carro. Até o carro? Até o carro. Porque o trânsito é muito lotado, né? Muito pior. Além dos metrôs, os sistemas de ônibus, veículos leves sobre trilhos e os BRTs, sistemas de ônibus que circulam com prioridade em vias separadas, são outras opções que contribuem para cidades mais eficientes. É bem bacana. Quando chega mais rápido no serviço, é bem legal. Melhor que um ônibus convencional? Oh! Muito mais, sem dúvida. O investimento em mobilidade urbana no país é de 143 bilhões de reais. Ao todo, são 400 projetos em 118 cidades. A mobilidade hoje é uma prioridade grande, exatamente porque a gente sabe que se não tiver o apoio do governo federal, essas obras de metrô, VLT, trem e corredores de ônibus não acontecerão. O transporte coletivo urbano é de responsabilidade de estados e municípios. E com o apoio do governo federal, a ideia é oferecer cada vez mais opções de transporte de qualidade para a população. A gente espera que a qualidade de vida, o tempo de deslocamento dessas pessoas vá cada vez se reduzindo mais. A gente espera que o governo federal está se reduzindo mais.